Eu vejo que as coisas são difíceis. Todo desconto é bem-vindo, né? No final do mês ele pesa ou alivia no orçamento da família. Os combustíveis estão mais baratos em Goiânia. O litro da gasolina está custando em média R$ 4,15, mas pode ser encontrado por até R$ 4,05. Já o etanol custa em média R$ 2,59 o litro, mas tem posto vendendo por até R$ 2,49. Leandro gostou da queda, mas acha que podia ser maior. Não está valendo a pena ainda não. Está precisando abaixar mais. Está caro ainda, né? Está caro ainda. Está muito caro. Goiás está na contramão da maioria dos estados brasileiros. Segundo um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, apenas aqui e em outros três estados, os combustíveis estão mais baratos. Ao mesmo tempo, nas usinas e nas refinarias, os preços do etanol e da gasolina subiram em média 24% do mês de fevereiro para cá. Goiânia é na contramão do resto do país. Ela está em função de promoções realizadas pelos pós e com apoio de algumas distribuidoras. Estão tendo o caminho contrário do mercado. Em vez de aumentar seus preços, estão reduzindo. Por se tratar de promoção, não é possível dizer por quanto tempo os combustíveis vão ficar mais baratos. Defende muito da definição do revendedor e das distribuidoras, né? Também definirem quando encerram essas promoções. Então, como o mercado na refinaria e nas usinas tem sofrido aumento de preço, isso em algum momento deve ser repassado para o consumidor. Então, como o mercado na refinaria e nas usinas tem sofrido aumento de preço, e nas usinas tem sofrido aumento de preço,